Qual a desculpa de hoje Você marcou mas não veio ficar comigo Inventa uma mentira, eu finjo que acredito E aí até quando vai ficar me enrolando? O tempo não muda e com o tempo quem muda é a gente Hoje eu acordei e sei lá, me senti diferente Coloquei na balança e pesei tudo que já me fez E botei na cabeça que hoje você é o meu ex As minhas amigas se chamam pro bar Simbora bebê, agora eu tô soltado De bar em bar, alguém vai me prender É, simbora pra o bar, simbora bebê Vai no meu stories que você vai ver como eu tô sem você É, simbora pra o bar, simbora bebê Agora eu tô soltado de bar em bar, alguém vai me prender É, simbora pra o bar, simbora bebê Vai no meu stories que você vai ver como eu tô sem você É, simbora bebê Ei, menina, um passagem lá no meu estoque, você vai ver Tá ruim? Com a desculpa de hoje Você marcou, mas não veio ficar comigo Inventa uma mentira, eu finjo que acredito E aí até quando vai ficar me enrolando? O tempo não muda e com o tempo quem muda é a gente Hoje eu acordei e sei lá, me senti diferente Coloquei na balança e pensei tudo que já me fez E botei na cabeça que hoje você é o meu ex As minhas amigas me chamam pro bar Chama! Simbora bebê Agora eu tô soltado de bar em bar, alguém vai me prender É, simbora pra o bar Ei, simbora bebê Vai no meu stories que você vai ver como eu tô sem você É, simbora pra o bar Simbora bebê Agora eu tô soltado de bar em bar, alguém vai me prender É, simbora pra o bar Simbora bebê Vai no meu stories que você vai ver como eu tô sem você Tchau 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 Tchau